Olá, tudo bem? O Oscar emitiu um filme estreou em 2019 e é O Milagre da Vida, um filme de drama e romance. Quando o agente do Conselho Tutelar, Alisson e a Policial Brock, encontram um bebê abandonado em um percepício na igreja, os dois têm que deixar suas diferenças de lado e lidar com o caso juntos. A magia do Natal pode ajudar esse bebê a encontrar um lar e talvez até mesmo ajudar Alisson e Brock a se virem com os outros homens. O Milagre da Vida é um filme de drama e romance estreou em 2019, o nome original do filme em inglês é Baby e a Mangia. É o nome original do filme em inglês. Esse filme estreou em 2019, O Milagre da Vida. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, sempre fã, fã de filmes reais, até a próxima. Próximo e tchau!